MÉQUIÉ MÉQUIÉ FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção É o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook e Qualquer rede social Eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link Do Instagram do canal MSTV Então sem mais delongas, sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo José Eduardo dos Santos Confirma ter dado orientações Para a transferência Dos 500 milhões De dólares Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Manega 500 milhões de dólares Garantindo que o seu Ou melhor Garantindo que tudo foi feito No interesse público A confirmação do ex-presidente Andorano Foi dada através de uma carta Através da qual José Eduardo dos Santos Respondeu ao Tribunal Supremo Onde decorre o julgamento Do chamado caso 500 milhões De dólares O Ministério Público solicitou No entanto Dúvidas sobre a auticidade Do documento Levantando o tribunal A interromper O julgamento Por uma Hora Já Essa hora Zeno deve estar feliz Zeno O irmão O amigo dele Todos devem estar bem felizes Nessa hora Já família Então continuando A solicitação Para ouvir José Eduardo dos Santos Foi pedida Pela defesa Do coardido Valter Felipe Ex-governador do BNA Que está a ser julgado Com o coardido José Filomeno dos Santos Filho de José Eduardo dos Santos E o antigo presidente Do Fundo Superano De Angola E o empresário Jorge Gauden Sebastião E o diretor Do departamento De gestão De reserva Do BNA Antônio Samala Bully Manuel Na base Deste caso Está suposta A transferência Indevida De 500 milhões De dólares Entre parênteses 461 milhões De euros Do Estado Angolano Para o Banco Do Exterior Do país Resultante De uma Proposta Apresentada Em 2017 Pelo Arguido Jorge Gauden Sebastião Ao Estado Ações Para conseguir Público Será que quem escreveu Isso não foi José Eduardo Santos Família Será que foi Mesmo esses Leaders Que escreveu Isso Porque do jeito Que quitumba É Eu duvido Muito Não falsificaram Essa carta Embora Se tratasse De uma Operação Ultra Secreta José Eduardo Santos Disse que este Processo Para a captação De investimento Foi dado a conhecer Ao seu sucessor João Lourenço E que orientou J-Lo J-Lo É como Fogo Você tem que falar A verdade Para a população Sobre Se Walter Valter Felipe Encedeu Seu mandato José Eduardo Santos Afirmou Que o Arguido Participou Na operação Como Governador Do BNA A quem Incumbiu Na fase Inicial Que se assinasse Os contratos Com os Promotores Esclareceu Ainda Que foi Por sua Decisão Que todo O processo Passou A ser Coordenado Por Valter Felipe E que Afastou Archer Mangueira Por razões De agenda E por Considerar Que seria Melhor Que se Relacionasse Diretamente Com o Banco Central Declarou Também Ter autorizado Valter Felipe A assinar Um acordo Com as Empresas Envolvidas Na operação Depois De receber A informação Por escrito Sob Forma De um Memorando Que solicitava A autorização Para assim Proceder Dada a urgência E a distância Já que O Governador E seus Promotores Se encontravam Em Londres E ele Presidente Da República Em Luan Da Família Então Está aí Quase Confirmado Autorizou Igualmente Transferência Dos 500 Milhões De Dólar Que disse Serem Apenas Uma Garantia Tendo Em conta Que se Tratava De Uma Garantia O Contrato Estava Feito De Forma E que Ninguém Podesse Usar O Dinheiro Em Proveito Próprio E não Havia Possibilidade De Alguém Se Apoderar Dos Valor Garante Na Mesma Carta O Ex-Chefe Do Estado Por Uma Empresário Angolano Jorge Galdem Sebastião E burla Por defraudação Braqueamento De capitais E Peculato Para Os Arguidos Antônio Burro Emanuel Então Diretor Do Departamento De Gestão De Reserva Do PNA E Walter Felipe Ex-governador Do PNA E a Família Mais ou menos Isso Continuando Aqui Um Conheço Que Supostamente Contraria Um Consorcio De Bancos Tinha Condição Precedente De Acordo Com Com o Comunicado Do Governo Angolano Em Abril De 2018 Que Anunciava A Recuperação De 500 Milhões De Dólar A Capitalização De Crescido De Um Pagamento De 33 Milhões De Euro Para A Montagem Da Estrutura De Financiamento Na Sequência Foram Assinados Do Acordo Entre BNA E A Mais Financiar Serviço Empresa Detida Pelo Arquídeo José Galiz Amigo De Longa Data De José Flamengo Dos Santos Um Para Montagem De Operação De Financiamento Em Fiz De Custódia Dos Fundos A Estruturar E A Família É Mais Ou Menos Isso Ok E A Família É Mais Ou Menos Isso Vamos Ver O Que Vai Dar Esse Processo Não Vamos Ficar Aqui Tipo A Do Irmão Beijado Não Sei Vamos Ver O Que Vai Dar Eu Quero Que Você Internauta De Sua Opinão Que É Muito Importante Ok Comente Fale Alguma Menos Isso Então É Isso Então Família O Vídeo De Hoje Foi Esse Se Você Curtiu Mamen Não Esqueça De Deixar Seus Comentários Ok De Você Curtir O Vídeo E Compartilhar Com Todos Teus Amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas As 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 Compartilha O Vídeo Porque Isso Nos Ajuda Bastante Porque Isso Também É Notícia Você Até Pode Ficar Bem Mal Chateado Falando Isso Não É Notícia Predador De Notícia Mas Sim É Notícia Porque Você Não Sabia Estás A Saber Aqui A Partir Do Canal MSTV A TV Que Chega Até Você A TV Que Não Bajula Você Ok Família Então Sem Mais Blá 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 Nos Vemos No Próximo Vídeo Ok